Olá, tudo bem? Nós estamos hoje na terceira lição, indo do 2D para o 3D, né? E nessa lição, vamos nos concentrar em como dar o nosso esboço, uma qualidade tridimensional. Então, no final dessa lição, vamos revisar as nossas tarefas de casa das lições 2 e da lição 1, que nós fizemos anteriormente, e vamos aplicar as técnicas da lição 3, né? Ou seja, dessa daqui. Então, se você não assistiu o vídeo da lição 1 e da lição 2, eu peço que você primeiro assista essas lições, tá? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Lição 1, como fazer um esboço, e a lição 2, aprenda a ver as coisas de maneira diferente. Só depois que você fizer aí, né? Depois que você conseguir fazer, assistir esse vídeo e fazer as atividades, aí sim você pode vir para a terceira aula. Mas antes disso, melhor você começar do início. Lição 1, como fazer um esboço. Lição 2, aprenda a ver as coisas de maneira diferente, tá? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer nessa lição? Nós vamos aprender a transformar algo que seja bidimensional, ou seja, pegar, por exemplo, um quadrado, né? E transformar aí em um cubo, tá? Transformar um quadrado em um cubo, ou seja, transformar algo 2D em algo 3D. Então, isso que nós vamos aprender nessa aula de hoje. E para que um objeto saia do 2D e vire 3D, nós temos que colocar alguns planos, tá? Então, alguns planos nós vamos ter que colocar. Então, cada um desse detalhe aqui são os planos, tá? Então, como é que eu vou pegar aqui? Vamos imaginar aqui, aqui desse quadrado. Vamos voltar aqui para o início, transformar o quadrado em um objeto 3D, seria o primeiro quadrado. Aí nós vamos colocar o vértice e lá a gente faria o segundo quadrado, como se fosse assim, tá? Só que essa parte aqui, né? Lógico, a gente vai apagar essa parte dos vértices que ficam aqui para dentro. E vamos apenas colocar aqui o vértice. Foi isso que a gente fez na primeira. Mas dá para fazer esse mesmo tipo de coisa com outros objetos. Por exemplo, se eu pegar aqui um losango, certo? Eu posso transformar ele em quê? Em uma pirâmide. Como? Subindo aqui, aqui, aqui e aqui. E aí nós vamos pintar um dos vértices, transformamos o triângulo em uma pirâmide, né? Aí depois você pode colocar uma sombrazinha aqui, certo? Aqui também no quadrado você pode colocar uma sombra para dar o efeito tridimensional. Mesma coisa aqui agora, nós pegamos um trapézio, transformamos ele. Você pega o trapézio aqui, o vértice, para cá, para cá, para cá, fecha aqui e temos um outro tipo de pirâmide, né? Um outro formato de pirâmide. Então, são os planos da imagem que mostram um desenho 2D se transformando em 3D. Foi adicionando alguns sombreados aqui que fez com que você tivesse essa ilusão aí que o objeto não é 2D, sim 3D. Então, a razão pela qual isso acontece é porque foi dada a ele essas faces a mais. Então, aqui há uma única face e aqui nós temos mais duas faces, tá? Então, cada face é chamada de plano. Então, aqui nós temos um plano e aqui nós temos um, dois e três. Mesma coisa aqui, ó. Um e dois, tá? Aqui só aparecem dois planos. Essa parte aqui a gente pode apagar, que aí não apareceria, tá? Nesse aqui a gente tem um plano e aqui nós temos um, dois e três. Então, é colocar mais planos que torna o nosso desenho tridimensional. Nós chamamos isso aqui de borda, certo? Esse traço que vai para dentro aqui é um vértice, certo? E os planos, o plano é a parte aqui. Essa parte é o plano. Plano, um plano, outro, outro, outro e outro. Tá? Então, perceba que foi até fácil, né? A gente fazer, transformar um objeto, esse objeto em 3D. Por quê? Porque ele tem os vértices e tem as bordas muito fáceis de ser identificadas. A borda é bem fácil de identificar e o vértice também é bem fácil de identificar. Agora, como é que nós poderíamos dar uma ilusão em 3D se não tivesse essas bordas, né? Se não tivesse essas bordas retas. Se fosse, por exemplo, um círculo, certo? Ou se fosse um próprio triângulo também. Aqui, vamos fazer desse formato. Ou uma fórmula aleatória qualquer aqui. Como a gente transforma essas imagens aqui, que são imagens 2D em imagens 3D? Aí é onde entram as linhas de contorno. Vamos fazer as linhas de contorno. Aqui, ó. Um oval. Aqui, ó. Fazendo o contorno da peça aqui também, ó. Veja. Da mesma forma aqui, ó. Contorno. Aqui, a mesma coisa, ó. Perceba que ele já deu uma impressão mais tridimensional. Saiu do círculo para um globo, né? Um triângulo para um cone. E essa forma aqui, que é uma forma aleatória, mas só para mostrar que dá para fazer com qualquer forma, né? Então, é usando linhas de contorno. E quando é que nós vamos usar linhas de contorno? Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Fazendo o desenho de um gatinho, tá? Vamos virar aqui a folha. Vamos fazer o desenho de gatinho com e sem o auxílio das linhas de contorno. Então, vamos fazer um desenho bem simples, né? Vamos fazer dois círculos aqui, tá? E vou fazer o olhinho do gato, o nariz e a boquinha aqui, tá? Completando com a orelha aqui e alguns detalhezinhos para deixar um pouquinho mais bonitinho o nosso desenho, tá? Aqui, né? Sorrisinho do gato, peitinho dele. Vamos fazer uma patinha aqui, outra patinha aqui. Vamos botar um rabo aqui, ó. Certo? E aqui completar o corpinho dele. Aí está o nosso gatinho aí, feito sem as linhas de contorno. Agora, vamos comparar isso como se eu fizesse com as linhas de contorno. Deixa eu pegar um lápis mais claro, pegar aqui um HB. E vou fazer novamente o círculo, como eu fiz aqui. Certo? Aqui novamente. Só que agora eu vou usar o mesmo trabalho, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quando eu fiz esse globo. Vou fazer as linhas de contorno em cima desse círculo, tá? Então, vou fazer a linha de contorno aqui, criando o centro do globo, para um lado e também para o outro aqui, ó. Certo? E vou fazer mais alguns linhas de contorno aqui, ó. Pronto. Fazendo esse desenho aqui. Podemos até fazer mais um aqui e mais um aqui. Agora nós temos, ó, essa linha aqui, ó, de contorno. Temos essa linha aqui, né? Que dá para utilizar para fazer o rostinho dele e essa linha de cara. Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai botar, ao invés de botar os olhos como a gente fez aqui, lateral, vai colocar um olho aqui em cima dessa linha. O outro olho em cima dessa outra linha. O nariz vem aqui para esse meio aqui. E a boquinha dele para cá. Ó. Tá? E vamos, então, fazer, seguir nessa mesma sequência. O nariz, a orelhinha para cá. A orelhinha para cá. Ó, certo? Um detalhezinho aqui. Também aqui. E um detalhezinho aqui. Mas mantendo o círculo. Vamos agora completar, fazer mais uma mola aqui. E fazer a mesma coisa do círculo aqui, ó. Linhas de contorno, ó. Fazendo agora, ó. O formato do gatinho aqui. E... Deixa eu colocar a patinha dele aqui. E a patinha dele aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui. Fazer o rabinho dele aqui também. Certo? Agora, dá para perceber como ficou mais tridimensional esse aqui. Mesmo agora que eu apagar todas as linhas aqui, ó. Apagar só um pouquinho. Estou deixando só as partes mais escuras. Fazer a mesma coisa aqui. Mas percebe como ficou mais interessante esse segundo aqui? Então, é nesse ponto que a gente usa as linhas de contorno. Como guias, tá? Para a gente poder depois aplicar. Vamos ver outro exemplo. Vamos fazer aqui uma bola. Certo? Vamos fazer a linha de contorno dessa bola aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. E nós temos aqui, ó. Uma linha de contorno. Uma linha de contorno. Uma linha de contorno para cá. E vamos tentar transformar isso aqui em alguma coisa. Vamos diminuir um pouquinho o tom. Deixa eu dar uma apagada aqui para diminuir um pouco o tom. Deixa eu pegar uma borracha melhor aqui. Só diminuí-la no tom. E vamos transformar o quê? Vamos fazer isso aqui. Transformar isso aqui em uma aranha. Fazer aqui alguns olhos. Seguindo a linha de contorno. Tá vendo? Certo. E vamos fazer... Deixa eu pegar novamente meu lápis de HB. Para fazer aqui um esboço rápido aqui de uma aranha. Colocar aqui a perna. E vamos fazer aqui um esboço rápido aqui. Vamos fazer aqui um esboço rápido aqui. Vamos fazer aqui um esboço rápido. 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 Vamos fazer aqui um esboço rápido rápido. E agora deixa eu finalizar. Preste atenção como as linhas de contorno me auxiliou bastante aqui nesse processo de fazer aranha. Então usa a sua imaginação aí, tá? Para pensar onde você pode fazer o uso dessa técnica. Em qualquer lugar que você puder fazer o uso, você faz. Talvez um cinto em uma volta de uma barriga grande, você pode usar. Você pode usar para fazer um anel, você pode fazer em volta do dedo, né? No caso, para fazer o anel mesmo, para fazer os detalhes do dedo. Se fosse uma faixa aqui em volta da cabeça. Então existem várias maneiras de você utilizar. Outra forma também de você utilizar é definindo as superfícies, tá? Por exemplo, o desenho de uma boca. Fazer uma boca feminina. Então, como a gente poderia utilizar as linhas de contorno aqui, certo? Então a gente poderia fazer as formas aqui, ó. Usando linhas de contorno, nós fazemos a forma dos lábios, dando volume ao lábio. Aqui, ó. Não faz o traço reto. Faz o traço fazendo o formato da boca. Aqui. 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 Então, usamos aqui, nesse caso, as linhas de contorno para dar esse volume aí, tá? E também podemos usar, vamos fazer um exemplo aqui numa flor, né? Podemos pegar aqui uma flor, os traços vai dar essa ideia de volume. Beleza? Bom, eu acho que você já entendeu, mas se você quer entender melhor, eu vou deixar para vocês aqui embaixo um link para um post que eu fiz, e nesse post você pode ver mais detalhadamente, mais detalhes, pode ler, tem gravuras, tem imagens, e você pode ver. O post chama lição 3, indo do 2D ao 3D. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que é essa página, tá? Lição 3, indo do 2D para o 3D. E tem os mesmos detalhes que eu fiz aqui, você vai encontrar aqui nesse post, porém, com muito mais coisa. E depois eu vou dar continuidade, porque o assunto vai longe. Então, depois a gente vai lançar a parte 2 desse vídeo, aonde eu vou dar continuidade. Você vai poder ver todas essas restantes aqui, ó, de maneiras de você utilizar as linhas de contorno e também outras formas de dar volume aos seus desenhos, tá bom? Esse foi a minha final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha tirado proveito, que possa aplicar isso aí nos seus desenhos, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, clica aí no gostei, tá? Isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe aí com seus amigos e você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreve e ativa a sinetinha para que você possa receber, sempre que eu postar um novo vídeo, receber aí no seu e-mail uma notificação para que você não perca nada do que eu postar aqui, valeu? Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau!